Música Os deputados estaduais aprovaram em plenário um projeto de lei que dispensa os hospitais filantrópicos de apresentarem CND a certidão negativa de débitos federais para poderem celebrar convênios com o governo do estado A dispensa só será válida se a instituição for a única no município responsável pelo atendimento médico regional ou seja, a única que atenda pacientes inclusive de outras cidades do entorno que não possuem hospital público O autor do projeto é o deputado Valdir Cobalchini Na justificativa, ele lembra que diversos hospitais filantrópicos têm débitos impagáveis referentes a tributos e contribuições federais e que a exigência da CND federal inviabiliza o funcionamento de diversas unidades Segundo Cobalchini, a apresentação do projeto foi um pedido da própria Secretaria de Estado da Saúde Nós apresentamos o projeto visando suprir então essa dificuldade do repasse do estado que é vital para os hospitais filantrópicos distribuídos em todas as regiões de Santa Catarina que acabam desafogando os hospitais públicos, muitos deles aqui mesmo em Florianópolis ou outros hospitais públicos em Santa Catarina Acho que foi um projeto importante que visa então regularizar esses repasses para que o hospital tenha condição, enfim, de manter com suas portas abertas e atender a população de todas as regiões do nosso estado Obrigado! 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 Obrigado!